Mais um Revista Dávila Luar e não preciso nem dizer pra vocês, repleto de novidades. Vamos começar por um evento incrível que aconteceu, os 36 anos de Valentina Caram, direto lá do Vale das Anjeiras, uma festa que levou funcionários, amigos, enfim. Uma festa incrível pra comemorar os 36 anos de imobiliária. Logo depois, nós vamos conhecer a Alessandra Matos, uma life coach incrível. E pra finalizar, vamos ver a final da Super Bowl, um evento maravilhoso lá no Santo Parque. Acompanhe, tenho certeza que vocês vão gostar do programa de hoje. Gente, agora eu tô com uma mulher maravilhosa e poderosérrima. Vitória Caram, essa gracinha de pessoa poderosa. E aí, Vitória, parabéns em primeiro lugar pra tua mãe e, claro, pra todos vocês da família, por esses 36 anos de muito sucesso. E eu gostaria que tu falasse um oi pro pessoal da TV Sol e contasse um pouquinho desses 36 anos, que com certeza tu não viste de comecinho. É verdade. Eu agradeço toda a presença da equipe TV Sol. São parceiros nossos, eu acho que nesses 36 anos. Estão sempre conosco. E gostaria de agradecer a todos os nossos amigos, clientes, parceiros e funcionários que estão aqui. A empresa tá comemorando 36 anos. A Valentina conquistou esse nome com muita garra, honestidade e perseverança. E nós seguimos o mesmo caminho. O respeito e admiração é uma das coisas que mais chamam a atenção no nome de Valentina Caram. E, pelo que a gente tem visto, tu estás dando continuidade a toda a filosofia que foi emprestada, que foi dada pra empresa. Me fala agora, atualmente, quais são as tuas atribuições dentro da empresa. Nós começamos, nós filhas, começamos a trabalhar com a minha mãe desde cedo. Desde pequenininha a gente tava na empresa acompanhando todo esse trabalho. E hoje ela nos ensinou a ter capacidade pra comandar as filiais que nós temos, tanto em Dayatuba quanto na Vila Olímpia, no centro de São Paulo. Então as filhas estão tomando conta. E a gente teve a melhor escola, né? A Valentina Caram, minha mãe, eu tenho muito orgulho. Ela ensinou a gente cada passo, cada negociação e como ser profissional e honesto com todos os nossos clientes. Uma empresa puramente feminina. Puramente feminina. Tentou um homem, mas não. Vieram seis mulheres e as mulheres que estão cuidando dos nossos negócios. Agora com a rainha da festa, com a rainha da Pauliça, com a rainha das imobiliárias, com a rainha... Enfim, hoje é comemoração. Me conta, Valentina, a emoção dessa homenagem de 36 anos de imobiliária. Valentina Caram, aqui em Dayatuba. Olha, eu tô muito feliz, né? De parabenizar também a TV Sol. E só pude dar uma entrevista agora, né? Porque, graças a Deus, tá tudo muito bacana, a noite, o som, os convidados, só gente bacana. Não importa se é rico, é pobre, deputado, prefeito, mas a gente recebe aqui todo mundo com o maior coração aberto. Eu tô muito feliz. 36 anos da minha empresa. E eu já tô no mercado imobiliário há 40, então eu sou a rainha, né, filha? Eu sei vender, eu vendo. Com certeza, com certeza. E agora, qual é o sentimento de ver, tu passando o... Passando o teu trono, mas quem é majestade nunca perde, quem é rainha nunca perde a majestade. Mas, começando a passar um pouco desse teu legado pras tuas filhas. Eu acho o seguinte, eu tenho várias empresas, que nem sei se viu essa dupla também, que é minha. Eu não tô... Eu tô delegando mais, mas eu continuo sendo aquela centralizadora e elas também, que é assim... Mamãe, tudo elas consultam eu. Eu queria soltar, mas elas não querem, porque eu sou o porto seguro delas. Com certeza, a gente percebe a admiração e o carinho que elas têm por ti. Só tenho a te desejar mais e mais sucesso, se é que isso é possível. Olha, a gente assim... Deus dando saúde e a gente sendo do bem, essa a gente conquista. É Deus na nossa vida e tô muito animada com o nosso presidente da república. Eu acho que o país vai pegar um rumo bacana, entendeu? E aqui eu acho que só tem gente do bem da Atuba. Eu gosto muito da Atuba, na cidade de Montemor, São Paulo, onde eu fiquei rica, mas trabalho demais. E ainda é Atuba, onde que eu tenho um patrimônio enorme e os eventos nossos. Nós tivemos uma estrela da noite. Aliás, não, nós não tivemos uma estrela, nós tivemos duas estrelas. Nós tivemos a estrela Valentina Caram e tivemos a estrela, essa dupla aqui. Olha que bacana. Vocês, com certeza, vão adorar ouvir o show deles. Mas agora eu estou aqui com o Rob, o Thiago, e eles vão falar um pouquinho do sucesso que eles fizeram, do sucesso que eles têm feito, dos últimos trabalhos. Quem gosta de falar mais aqui dos dois? Os dois. Eu acho que os dois, hein? Eu tô sentindo que os dois. Com quem eu falo primeiro? O Rob. Pode ser, pode ser. Em primeiro lugar, queria agradecer a sua presença aqui, agradecer a toda a galera da TV Sol. E parabenizar a Valentina, né? O grupo dela, 36 anos aí atuando no mercado imobiliário, seguro, produção artística também. A gente tem uma parceria, nossa empresária. E dizer que esse ano a festa foi maravilhosa. A gente ficou muito feliz de poder contar com a energia positiva de todo mundo lá no show. Estamos suando ainda. Sim, eu acho que o pessoal curtiu demais, né? Eu acho que o calor ajudou, né? Ajudou. E todo mundo curtindo, todo mundo dançando, todo mundo cantando junto com vocês. Deve ser uma emoção muito grande também. Poder homenagear uma pessoa que tá junto com vocês, né? Sim, a gente ficou muito feliz. É o que você falou. Eu acho que o calor ajudou muito. E foi um show muito animado, onde as pessoas interagiram com a gente. E a gente poder estar aqui hoje em Indaiatuba, nos 36 anos do Grupo Valentina Caran. Isso nos honra com muita alegria. A gente tá muito feliz. E ficamos muito felizes de ver essa interação das pessoas, do público com a gente. E se Deus quiser, muitas outras vezes a gente vai passar por Indaiatuba, que a gente tem um carinho enorme por essa cidade. Sim, com certeza. Esperaremos vocês, com certeza. Agora, vamos falar um pouquinho dos últimos trabalhos. Um besourinho me contou que tem um trabalho muito incrível com várias duplas que vocês gravaram. E que tá sendo lançado agora. Mas conta melhor pra mim. Na verdade, o projeto Rob Thiago tem pouco tempo, né? A gente formou a dupla em 2015. Cada um veio de projetos diferentes. Eu tinha uma dupla, ele e outra. E aí, a gente gravou um DVD agora em novembro. Que foi dia 19 de novembro em Barretos. Regravamos algumas músicas aí, desde 2015. Algumas regravações e várias participações. Como Edson Hudson, Ineco Solimões, César Menotti Fabiano, Antônio e Gabriel, Trio Parada Dura. Entre vários outros. E agora, provavelmente, do meio pro final do mês de fevereiro, a gente já tá finalizando o DVD. E a galera já vai poder curtir aí nas plataformas digitais. Aí já tem uma música, né, Tiago? A nova, nossa, a primeira que a gente lançou. Nós lançamos uma em dezembro, né? Que é o Vamos Beber, que é a Mata Difícil. Participou com a gente, os meninos lá de Goiânia, que é o Zé Ricardo e Tiago. E agora a gente começa a lançar nas plataformas digitais, gradativamente, cada mês, uma música nova. Mas o DVD físico já vem agora, em fevereiro, com essas participações que o Rob falou e tá muito bacana. Será que eu posso ter uma palhinha? Sim. Vamos lá, vamos fazer a nova, que a galera tá curtindo. Quem não conhecendo o nosso trabalho, pode seguir a gente no Instagram, no Facebook. Pode se inscrever no nosso canal. Lá no YouTube já tem o vídeo do DVD dessa aqui, ó. Arromba, Rob e Tiago. Vamos beber, porque a Mata Difícil. Pra que que eu vou amar? Não quero compromisso. Bora, vamos beber, porque a Mata Difícil. Tá no YouTube. Bárbaro, gente, bárbaro. Muito obrigada, muito obrigada pela palhinha. E olha, espero encontrar com vocês em breve. Se Deus quiser. Se não, aqui em outro lugar. Desejo muito sucesso pra vocês. E um tchauzinho pra TV Sol. Sempre a TV Sol. Sempre que a gente tá em Dayatuba, tivemos três edições da Faici. Toda a família TV Sol sempre presente, apoiando o nosso projeto, nosso trabalho. Obrigado de coração e mais uma vez aqui hoje, tá? Brigadão. Valeu, gente. Obrigado, viu? Um abraço. Fica com Deus. Tchau. E aí, gente, que festa animada, né? Muita música sertaneja, muita gente alegre, muito churrasco. Mas agora nós vamos para o intervalinho e já, já nós voltamos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto